Termina sexta-feira a segunda etapa da campanha de vacinação contra o HPV. Meninas de 11 a 13 anos devem ser imunizadas, mas em Cabo Frio a procura pela vacina está muito pequena. Veja aí. Mariana, de 12 anos, veio até o posto de saúde acompanhada da mãe para tomar a segunda dose da vacina contra o HPV, papiloma vírus humano, um dos causadores do câncer do colo do útero. De acordo com o Ministério da Saúde, esse é o terceiro tumor mais frequente em mulheres no Brasil. Poucas pessoas têm a noção da importância que é, né? A prevenção é fundamental, né? Apesar de ser o único tipo de câncer que pode ser prevenido com uma vacina, a procura pela imunização ainda está muito baixa. A Secretaria de Saúde de Cabo Frio ainda não possui um balanço de quantas pessoas foram imunizadas, mas aqui no posto de saúde Oswaldo Cruz, das 400 meninas, somente 68 foram vacinadas. Existia uma pressão muito grande da diretora, da professora, foi feito grande incentivo. No posto, fica livre deles virem vacinar ou não. E aí a gente está tendo a procura muito baixa. Meninas de 11 a 13 anos devem tomar a segunda dose da vacina. Quem completou 11 anos após o término da campanha também deve ser imunizada. A partir da próxima semana, deve ser elaborada uma nova estratégia para a campanha. Essa mudança de estratégia, na verdade, pode ser em função do Ministério da Saúde. É ele que determina o período de campanha, se ele se estende ou não a isso. A gente só vai saber disso na segunda-feira, quando encerrar os dados e tudo dessa segunda dose. Completando as informações, em Casemiro, a segunda dose começou a ser aplicada no início da semana passada e vai até o final de outubro. Em Macaé, a vacinação está acontecendo nas escolas públicas e também privadas e começa a ser aplicada hoje. Em Rio das Ostras, a segunda fase de vacinação começou no dia 1º e vai até amanhã.